Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Pacheco e estamos aqui diretamente do Superprofessores para resolver a prova para você de Raciocínio Lógico. A prova do último concurso do Pedro II foi uma prova muito fácil, muito tranquila, muitos assuntos legais. Eu e o professor André Maia estaremos aqui mostrando para vocês alguns passos interessantes da resolução da prova do Pedro II, a parte de Raciocínio Lógico e a parte de Raciocínio Lógico e Matemático. Eu vou resolver para você aqui a parte de Raciocínio Lógico e Matemático. Ok? Então, vamos acompanhar aqui a questãozinha muito importante que envolve o conceito de porcentagem. A tabela seguinte contém informações das faltas ao expediente dos servidores de um órgão da administração pública de 2012 até 2014. Com base nos dados apresentados, conclui-se que com o passar dos anos, aí você tem aí, como você pode observar na nossa tabelinha, o ano de 2012 até 2014, total de faltas, as faltas justificadas, as faltas não justificadas, a quantidade de servidores. Então, vamos para o próximo passo. O que foi a nossa pergunta? Ele diz o seguinte, Com base nos dados apresentados, conclui-se que com o passar dos anos, na letra A, reduziu a proporção de faltas em relação à quantidade de servidores, aumentou a porcentagem de faltas não justificadas, reduziu a porcentagem de faltas não justificadas, aumentou a proporção de faltas em relação à quantidade de servidores. Então, vamos observar aqui essa proporção. Bom, no total de faltas, em relação às faltas, em relação às faltas justificadas, em relação às faltas não justificadas, vamos ver aqui qual será o nosso percentual em relação a esses elementos. Então, a gente observa o seguinte, primeiro, se eu tenho um total de 100 servidores e são 160 faltas, então eu posso observar aqui de cara que em relação ao total de faltas, se eu tenho 100 servidores e desses 100 servidores são 60 faltas, existe uma proporção de 60%, porque se de 100 foi para 160, teve um aumento de 60%. Agora, de 150 foi para 180%. Como é que você faz essa continha? É só você pegar aqui, né, eu tenho 150 e foi para 180. Então, é só a gente pegar o 180 e dividir por 150. A gente simplifica aqui por 3, a gente vai encontrar aqui 6 sobre 5. 6 quintos, a gente observa aqui que esses 6 quintos aqui, eu posso dividir por 5, vai me dar exatamente 1.2. O que seria 1.2? 1.2 seria exatamente 120%. 1.2 seria exatamente 120%. Bom, 120%. Bom, 120%. Se eu tenho 100% e agora eu tenho 120%, é visível que houve um aumento de 20%. Então, vamos voltar lá. Nós temos aqui, né, 20%, né? Então, de 100% aqui foi para 120%, então eu tenho aqui 20%. Então, observa que o meu aumento aqui primeiro foi de 60%, agora o meu aumento foi de 20%, né? Agora vamos para o próximo, que seria 200. De 200 para 180, o que aconteceu? É muito fácil. É só a gente pegar 200, 180, e dividir por 200. Vamos dividir isso aqui, a gente vai encontrar aqui, simplificando por 2, a gente vai encontrar aqui 9 décimos, que seria 0,9. 0,9 seria 90%. 90%. Se eu tenho 100% e eu vou para 90%, então reduziu 10%. Então, aqui também houve uma redução de 10%, né? Uma redução de 10%. Então, você observa que a quantidade de faltas ela está diminuindo. Então, ela foi 60%, ela foi 20%, aí agora ela foi 10%. Então, o total de faltas ele está diminuindo, não é? Bom, aqui a gente já pode observar que a letra A diz exatamente isso. Reduziu a proporção de faltas em relação à quantidade de servidores. Sim, observa que a proporção de faltas foi reduzindo de acordo com a quantidade de servidores. De 100% foi para 60%. De 100% foi para 20%. De 100% foi para 10%. Então, a letra A é a nossa alternativa. Ok? Então, muito fácil a nossa questãozinha aí. A outra questão. Uma empresa possui 50 funcionários de nível médio, que possui cursos nas áreas de contabilidade eletrônica e informática. Com relação a esses funcionários, sabe-se que 10 possuem cursos de eletrônica e informática, 5 possuem cursos de contabilidade e informática, 2 possuem cursos de contabilidade e eletrônica, e apenas um funcionário possui cursos das três áreas. Quantos funcionários possuem apenas um único curso? Bom, é uma questãozinha de conjunto que envolve três elementos. Quais são os elementos? Nós temos aqui contabilidade, eletrônica e informática. Então, vamos fazer o nosso diagrama. Nosso diagrama com três elementos. Então, deixa eu pegar aqui uma bolinha para a gente poder fazer esses conjuntos aqui bonitinhos, né? Ó, então tá mais ou menos aqui, um conjuntinho. Eu vou colocar o outro aqui, né? Mais ou menos aqui. Aí eu vou colocar o outro aqui embaixo. Mais ou menos aqui, né? E aí você tem aqui os conjuntinhos. Bom, tá meio bagunçado aqui, mas nós podemos dar um jeito aqui. Né? Posso apagar esse pedacinho, posso apagar esse pedacinho, Posso apagar esse pedacinho, posso apagar esse pedacinho. E aí eu apaguei tudão, né? Então, eu vou lá e faço novamente. Pronto. Aí, eu já tenho aqui uma visibilidade melhor. Né? Então, com paciência, com calma. Porque a questão envolve isso. Paciência, calma e dedicação. Então, tá lá. Né? Colocamos aqui o nosso conjuntinho. Vamos chamar aqui um conjunto aqui da galera de informática. Né? É contabilidade, eletrônica e informática. Então, uma galera aqui a gente chama de contabilidade. A outra galera a gente chama de informática. E a outra galera a gente chama de eletrônica. Ok? Então, eu tenho contabilidade, informática e eletrônica. Como foi dito? Que é apenas um funcionário possui curso das três áreas. Eu vou começar por esse elemento, que é a nossa interseção. Apenas um funcionário possui curso das três áreas. Então, ele fica ali. Depois é que foi dito na questão que 10, sabe-se que 10 possuem cursos de eletrônica e informática. 10, cursos de eletrônica e informática. Eletrônica e informática está aqui. Se são 10 elementos, você já tem um. Para chegar a 10, 9 elementos. Ok? Aí, depois ele disse que 5 possuem curso de contabilidade. 5 pessoas possuem curso de contabilidade. Contabilidade e informática. 5 pessoas, contabilidade e informática. Contabilidade e informática. A interseção está aqui. Se são 5 pessoas, você já tem uma pessoa. Para chegar a 5, faltam 4 pessoas. Depois ele disse que 2 possuem curso de contabilidade e eletrônica. Contabilidade e eletrônica. 2 pessoas. Com contabilidade e eletrônica está aqui. Se são 2 pessoas, contabilidade e eletrônica. Você já tem 1. Para chegar a 2, falta 1. Observe que ele não fala claramente quantas pessoas possuem curso só de eletrônica, só de informática. Isso que nós vamos deduzir. Se são um total de 50 pessoas, você observa que dentro desse nosso diagrama, do total de 50, dentro desse nosso diagrama, nós já temos um total de 4, 5, 6, 15 elementos. Nós já temos 15 elementos aqui. Então é só eu ir lá e tirar 15 elementos de 50, que me sobra 35. Então, exatamente o que está na alternativa A. Então, são 35 pessoas que fazem pelo menos um dos cursos, informática, contabilidade e eletrônica. Tudo bem? Questão muito tranquila. A próxima questão é uma questão de probabilidade. Claro que não vai faltar a questãozinha de probabilidade. Dentro de uma urna, há 10 bolas numeradas de 0 a 9. 3 bolas são sorteadas aleatoriamente, sem reposição. A informaçãozinha é muito importante. 3 bolas são sorteadas aleatoriamente, sem reposição. Isso significa que quando você tirar uma bola, você não vai colocar a bola de volta na urna. Ela fica do lado de fora. A urna vai ficar faltando menos uma bola. Quando você for tirar a segunda bola, você não vai colocar a segunda bola de novo lá. A urna vai ficar faltando menos duas bolas. E aí, vem. Com as bolas sorteadas, forma-se números de três algarismos. Sendo que o algarismo das unidades é o da primeira bola sorteada. O das dezenas é a segunda. E o das dezenas, a terceira. Qual a probabilidade de um número assim formado ser maior que 299? Bom, primeiro, vamos pensar da seguinte maneira. Nós temos uma informação aqui, muito importante, que é... Essa ordem aqui, com as bolas sorteadas, forma-se um número de três algarismos. Sendo que o algarismo das unidades é o da primeira bola sorteada. Então, a unidade é o da primeira bola sorteada. A dezena é a segunda. E a centena é a terceira. Então, podemos fazer um esqueminha. Unidade, dezena, centena. Podemos fazer esse esqueminha. É um esqueminha. Então, tá lá. Na minha unidade, eu tenho quantas opções? Bom, eu tenho de zero a nove. Eu tenho dez opções da minha unidade. Ok? Na minha dezena, eu tenho quantas opções? O número que não entra na unidade não pode entrar na dezena. Então, eu tenho aqui nove opções. Até porque você vai retirando a bola. E na minha centena, eu tenho quantas opções? Oito. Pelo princípio multiplicativo, isso pode ser feito de 720 maneiras possíveis. Ok? Agora, o que me interessa? A probabilidade de que o número assim formado ser maior que 299 e menor que 601. Então, vamos ver os números maiores que 299 e menores que 601. Simples. Se esse número tem que ser maior que 299, então, aqui, na unidade da centena, pode entrar o 3, pode entrar o 4, pode entrar o 5. Mas, não pode entrar o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Então, eu tenho três possibilidades aqui para as centenas. Agora, na minha dezena, eu tenho de zero a nove possibilidades. Ou seja, na minha dezena, eu já tenho aqui dez possibilidades. Mas, eu tenho que tirar uma possibilidade do cara que entrou na centena. Que ele já saiu. Então, me sobra nove possibilidades para a dezena. E aí, né? Lá na minha unidade, vai me sobrar oito possibilidades. Então, é só eu multiplicar esses elementos. Né? Então, eu tenho aqui 9 vezes 8, 72. 72 vezes 3, vai daí 216 possibilidades. Bom, que legal. Então, eu já tenho aqui, né? A quantidade de números que eu posso ter maiores que 299 e menores que 601. Que são apenas 216 números. Ao todo, total de possibilidades, 720. Só que a pergunta dele, qual a probabilidade disso acontecer? Você sabe que a probabilidade é o que eu quero sobre tudo. Se a probabilidade é o que eu quero sobre todas as possibilidades, O que que eu quero? Eu quero 216 hipóteses. Eu quero 216 hipóteses. Sobre o total de 720 hipóteses. Eu posso simplificar isso aqui. Ao simplificar, né? Ao simplificar, eu vou encontrar exatamente 30... Posso simplificar aqui, né? Deixa eu corrigir aqui. Eu vou encontrar aqui exatamente 3 décimos. O que que seria 3 décimos? Exatamente 30%. Ok? 30% encontra-se na nossa alternativa A. Aí, vamos simplificar aqui por 9, porque esses elementos são múltiplos de 9. Depois, vamos dividir por 3 e vamos encontrar aqui 3 décimos. Né? Pode simplificar aqui por 27, né? Né? 27 não. É por 9 mesmo. E depois por 3. Então, 30% alternativa A. Ok? Muito fácil. Questãozinha de probabilidade. Muito cobrada em concurso. Não esqueça de estudar esse assunto. É um assunto muito fácil. Eles se repetem, né? Tem a mesma estrutura. A mesma maneira. Numas maiores que isso. Numas maiores que aquilo. A probabilidade de ser um número par. Um número ímpar. Enfim, essas questões se repetem muito. Não esqueça de vir aqui fazer o nosso cursinho online. E pegar todos esses macetinhos que eu e o professor André Maia estamos aqui passando para você. Bom, vamos para a próxima questão. Deseja-se comprar um bem financiado em 3 prestações e sem entrada. O vendedor apresenta as seguintes propostas ao cliente. É 3 parcelas mensais e iguais de R$400. 2. 3 parcelas mensais sendo a primeira R$200. A segunda R$400 e a terceira R$600. 3 parcelas mensais sendo a primeira R$600. A segunda R$400 e a terceira R$200. Bom, a pergunta dele foi, sabendo que o mercado pratica taxa de juros mensais positivas, conclui-se que para o cliente a proposta. Bom, veja bem. As parcelas, todas elas estão levadas para o futuro. De acordo com o nosso juros compostos, nós temos a nossa linha do tempo. Se eu quero projetar o capital para o futuro, eu multiplico pelo fator de correção. Se eu quero projetar o meu capital para o valor presente, trazer o meu capital para o presente, eu vou dividir pelo meu fator de correção. Então, observa que na questão nós não temos a taxa. Nós precisamos escolher uma taxa para esses valores. Então, vamos dizer que eu tenho uma taxa bem fácil aqui, uma taxa de 10% e o meu fator de correção seria 1,1. Ok? 100% mais 10%, 110%. 110% dá 1,1. 110 dividido por 100. Então, eu quero pegar esse capital que está 3 parcelas de R$400 e trazer todas elas para cá. A primeira de R$400 é só eu dividir pelo meu fator 1,1. A segunda de R$400 é só eu dividir pelo meu fator 1,1 ao quadrado, que seria 1,21. E a terceira de R$400 é só eu dividir pelo meu fator 1,331, que é 1,1 ao cubo. No item 2 eu tenho a parcela de R$200, então eu só dividir pelo meu fator 1,1 elevado a 1. A parcela do meio, que é R$400, eu vou dividir pelo meu fator 1,1 ao quadrado, 1,21. E a parcela de R$600 eu vou dividir por 1,331, que é 1,1 ao cubo. Já no item 3 eu tenho a parcela de R$600, a primeira parcela, vou dividir por 1,1 elevado a 1. A segunda parcela de R$400, 1,1 ao quadrado, 1,21. A terceira parcela de R$200, então seria R$200 dividido por 1,331. Bom, o que que pega aqui? O que pega? O que pega é o seguinte, nós temos a parcela do meio, todas são iguais, então a gente cancela, porque ela, a divisão vai dar a mesma, eu tenho aqui, são os extremos, eu tenho que observar os extremos. Ok? Se eu divido R$400, é meu amigo, infelizmente você vai ter que fazer essa quantia, essa continha. Bom, enfim, você vai ter que fazer essa continha? Sim, não, não, sim, depende da sua experiência que você tem aí com a matemática. Então, vamos observar o seguinte, se eu divido R$400 por 1,331, eu vou ter um número bem maior do que R$400 dividido por 1,1. Ok? Então, esse projeto aqui, o meu valor à vista, vai ter um percentual aqui. Se eu divido R$200 por 1,1, é claro que eu vou ter um valor bem menor do que R$400 dividido por 1,1. E se eu divido R$600 por 1,331, eu já não posso afirmar, mas esse valor aqui reduziu um número bem significativo. Ok? Agora, se eu tenho R$200 aqui embaixo dividido por 1,331, eu vou potencializar essa minha divisão. Você percebe que essas divisões serão potencializadas. E aqui eu tenho R$600 dividido por 1,1, então eu tenho esse número aqui, que é um número considerável. Então, eu vou dividir a continha para você observar como que seria o nosso valor à vista. Então, R$400 dividido por 1,1, daria aqui aproximadamente R$363. E R$400 dividido por 1,331, daria aqui R$300 aproximadamente. Então, o meu capital aqui, de início, seria de R$663. Agora, aqui R$200, no segundo item, R$200 dividido por 1,1, eu teria aqui R$181, aproximadamente. E R$600 dividido por 1,331, eu teria aí R$450. Então, se eu somasse aqui, eu teria aqui meu capital aproximadamente R$8, 9, 10, 11, 12, 13, vai R$1, 4, 5, 631. Aqui embaixo, se eu dividir R$200 por 1,331, eu teria aqui R$150. E se eu dividir R$600 por 1,1, então eu teria aqui aproximadamente R$545. E R$545 com mais R$150, me daria aí R$695. Então, observa que de todos esses capitais, essas parcelas levadas para o presente, a menor parcela seria de R$631. Então, essa parcela foi a parcela que rendeu menos juros. Se essa é a parcela que rendeu menos juros, então o mais vantajoso seria o segundo item. Essa questão é uma questão trabalhosa na sua prova, que você teria que ter um conceito bem apurado de juros compostos para você fazer isso. E aí você vai ver que existem outras maneiras de fazer? Existem, que são bem mais longas. Essa é a maneira mais aconselhável e bem mais rápida, embora seja um tanto quanto trabalhosa. Mas, então, o modo 2 é bem melhor, porque apresenta o menor juros. Tudo bem? Então, nossa alternativa seria a alternativa de letra A. Ok? Então, vamos para a próxima. A próxima seria a questão. A tabela seguinte mostra o salário médio dos trabalhadores de três cidades, que compõem uma região metropolitana. Sabendo-se que a população de X é o dobro da população de Y, e, de sua vez, é o dobro da população de Z, com a média salarial da região metropolitana. Nós temos uma questão aqui que mistura um conceitozinho de proporção com média aritmética. Então, veja bem. Olha o que foi dito aqui. Sabendo-se que a população de X é o dobro de Y, que, por sua vez, é o dobro de Z. Então, olha só. Se eu considero Z igual a 1, Y é o dobro de Z, que seria 2. E X seria o dobro de 2, que seria 4. Então, a média salarial aqui, a quantidade de salário aqui, a soma salarial da cidade de X, seria 4 vezes 500, que me daria 2.000. A soma de salários aí da cidade de Y seria 2 vezes 600, que me daria 1.200. E da cidade Z seria 1 vezes 1.000, que daria 1.000. Se eu somar todos esses elementos aqui, eu tenho 2, 3, 4, 4.200. Bom, se você observar, para eu ter a média da região metropolitana, era só eu pegar 4.200 e dividir pela soma de 4, que corresponde à cidade de X, mais 2, que corresponde a Y, mais 1, que corresponde a Z. Então, 4.200 dividido por 7, daria a média salarial de 600 reais. Muito simples, muito tranquilo. A questãozinha aí, a gente não perde nem 5 segundos para fazer. Então, seria a alternativa A. Então, é um conceitozinho de proporção misturado com média aritmética. Seja X a soma dos cinco primeiros termos de uma progressão aritmética, PA, e Y a soma do sexto ao décimo termo dessa progressão. Sabendo que Y menos X é igual a 100, a razão da PA, vale? Bom, X é a soma dos cinco primeiros. Então, eu teria aqui, X a soma dos cinco primeiros termos de uma progressão aritmética. Y a soma do sexto ao décimo dessa progressão. E sabendo que X menos Y é igual a 100, uma maneira muito simples de você imaginar isso, é você observando que eu tenho A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. A soma do sexto ao décimo termos de uma progressão aritmética. De modo geral, o termo geral, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes A razão da progressão aritmética. Então, se eu quero saber o segundo termo, o segundo termo AN, A2, vai ser o primeiro mais o N menos 1, o 2 menos 1, vezes a razão. Então, meu segundo termo vai ser A1 mais 2 menos 1, vezes a razão. Esse seria o meu segundo termo. Mas se eu quisesse saber o meu terceiro termo, como que eu ia calcular o meu terceiro termo? Seria A1 mais 3 menos 1, vezes a razão. Então, o meu terceiro termo seria A1 mais 2R. Ah, Pachecão! Então, se eu quero o segundo termo, é só eu pegar 2, diminuir 1 e multiplicar pela razão. Sim. E somar com A1? Sim. E o terceiro termo? É só eu pegar 3, diminuir 1, 2, multiplicar pela razão, 2R, e somar com o primeiro termo, A1. E se eu quiser o A4? É só eu pegar 4, né? Diminuir 1, 3, multiplicar pela razão, 3R, e somar com A1. E se eu quiser o A5? É só eu pegar o 5, diminuir 1, 4. 4 vezes a razão, mais o primeiro termo, A1. E assim vai indo. Ah, Pachecão, entendi. Ah, tá. Então, o A1 é o próprio A1. Vou mudar a cor. O A1 é o próprio A1, mais o A2. Quem seria o A2? Seria o A1, mais a razão. Quem seria o A3? Seria o A1, mais 3 menos 1, 2, 2 vezes a razão. Quem seria o 4? Seria o A1, mais 4 menos 1, 3 vezes a razão. Quem seria o A5? Seria o próprio A1, mais 5 menos 1, 4 vezes a razão. Ah, tá. Esse é o valor de X? Sim. Ah, tá. Ah, tá. Esse é o valor de X. Então, nós temos aqui o somatório dos elementos X. E quem seria isso? Olha só. Quantas vezes aparece o A1? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 vezes o A1. Ah, e quantas vezes aparece o R? 4, 7, 8, 9, 10 vezes o R. Isso é o valor de X. Ah, tá. Hum, esse é o valor de X. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar o nosso quadrinho. Arrumando o nosso quadrinho. Tá? Eu já tenho aqui, em função da soma de todos os elementos, o valor de R. Então, necessidade demais de eu ter isso aqui. Então, já posso concluir que o meu valor de X é nada mais nada menos que 5 vezes A1. O meu X é igual a 5 vezes A1 mais 10R. Agora, eu quero o meu Y. E agora, fica fácil. Se eu tenho a soma de 5 elementos, então eu tenho 5 vezes A1. Então, se eu tenho a soma de 6 elementos, eu tenho 6 vezes A1. Então, se eu tenho a soma de 7 elementos, eu tenho 7 vezes A1. Então, agora, eu vou somar dos elementos Y, né? A6, porque Y é a soma do sexto ao décimo, mais A7, mais A8, mais A9, mais A10. Quem seria o A1, mais A1, mais A9, 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 mais A9. E como você observa, você tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes também o A1. Então, o seu Y, vou mudar a cor. O seu Y, ele seria 5 vezes o A1. E o R? 9, com 8, 17. Com 7, dá 24. Com mais 6, 30. Com mais 5, 35. Mais 35 R. Ah, Pacheco, agora eu posso resolver o que vai sumir, né? Já estou fazendo aqui a diferença de cabeça, professor. E já estou vendo que vai sumir. E isso, o que ele te disse? Ele te disse que Y menos X é igual a 100. Se Y menos X é igual a 100, olha lá. Y menos X é igual a 100. Aí eu mato. como 5A1 mais 35R menos 5A1 mais 10R é igual a 100. Eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, eu vou repetir aqui o 5A1. Aí, ó, esse menos multiplica esse 5A1 aqui. Que aí eu vou ter menos 5A1 mais 35R. Esse menos multiplica aqui o mais 10R. Aí eu tenho 35R menos 10R, que é igual a 100. Logo, A1 corta com A1. 35R menos 10R, 25R, que é igual a 100. Qual é o número que eu multiplico por 25 e encontro 100? 4. Logo, eu tenho a minha resposta. Letra A. A minha razão só pode ser 4. Então, a resolução é muito fácil, muito simples, né? Eu tenho essa visão de progressão aritmética. Tudo bem? Então, próxima questãozinha. E a última questão aí da sua provinha do Pedro II, muito fácil, muito simples essa questão. Antônio realizou, como de costume, atividade física matinal na pista de corrida de seu condomínio. Sabe-se que uma volta nessa pista mede 800 metros. E que Antônio parou para amarrar o cadarço do tênis quando faltavam 10% para completar a quinta volta. Então, ele fez 4 voltas completas. 4 vezes 800, eu tenho 3.200 metros. Ok? Faltava 10% para completar a quinta volta. 10%, amigo, de 800 seria 80 metros. Então, faltava 80 metros. Então, se faltava 80 metros dos 800, tirando 80 metros, ele já tinha feito 720 metros. A pergunta é qual a distância expressa em metros percorrida por Antônio na atividade física até o momento em que ele parou para amarrar o cadarço do tênis. Então, ele já tinha percorrido 3.200 metros, que são as 4 voltas, com mais 720 metros. 3.200 metros com mais 720 metros. E aí, a gente encontra 3.920 metros, que é a nossa alternativa A. Espero que você curta muito bem todas essas questões que nós fizemos e comentamos. Eu e o professor André Maia estamos aqui para mostrar para você como funciona o raciocínio lógico, a matemática descomplicadíssima. Ok? Banalizando aqui os exercícios para você e mostrando que aqui no Superprofessores nós temos aqui um conceito, uma metodologia muito rápida e muito fácil para poder desenvolver os nossos elementos. Ok? Um forte abraço para você, continue conectado no Superprofessores, um abraço do professor Pachecão, continue estudando. Foco e determinação é o nosso lema. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Maia, sou professor da equipe do Superprofessores e eu trouxe aqui para você hoje a correção da prova de raciocínio lógico matemático aplicada no concurso do Pedro II. Tá ok? Antônio, Carlos e Sérgio são advogado, contador e técnico. Técnico-administrativo. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que o contador toca violão, o técnico de administração não pratica natação, Antônio não gosta de futebol, Carlos não toca violão e Sérgio pratica natação. Portanto, o que a gente precisa fazer para começar essa questão? Basta organizarmos. Eu vou diferenciar da seguinte forma, olha para cá. Não são as carreiras de advogado, contador e técnico-administrativo? Então, vou trazer aqui para baixo, advogado, advogado, tem também o contador, vou botar ele aqui, e tem o técnico. Eu vou colocar uma coluninha para organizar, tá bom? E o que ele falou? Sabe-se que o contador toca violão. Então, o que eu vou colocar aqui embaixo? Toca violão. Beleza. E vou seguindo a leitura. O técnico de administração, ele não pratica natação. Então, ó, não pratica natação. Tudo bem? Beleza. Vou seguir a leitura. Antônio não gosta de futebol. Ora, Antônio não gosta de futebol. Vou botar aqui, ó. O Antônio. Mas quem? O Carlos. E o Sérgio. Ele disse que o Antônio não gosta de futebol. Não, futebol. Não, futebol. Tá ok? Carlos não toca violão. Ora, se Carlos não toca violão, olha para aqui, para a tabelinha que eu coloquei aqui para você, ó. O contador toca violão. Então, se ele diz que Carlos não toca violão, então Carlos só pode ser ou o advogado ou o técnico. Tudo bem? E depois ele continua. Sérgio pratica natação. Ora, se aqui dentro do técnico ele diz que não pratica natação, então onde está o Sérgio? Sérgio é advogado. Tudo bem? Se o Sérgio é advogado, então nós tiramos o Carlos daqui. Tá ok? Então o Carlos é o técnico. Se tem o Carlos como técnico, o Sérgio é advogado, quem é que restou para ser o contador? O Antônio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos ler de novo lá. Sabe-se que o contador toca violão. Contador toca violão. E já vimos que é o Antônio. O técnico de administração não pratica natação. O técnico de administração, que é o Carlos, não pratica natação. Tá ok? Antônio não gosta de futebol. Antônio não gosta de futebol. Aqui o Sérgio, nós vimos, né? Que ele pratica o quê? Natação. Natação. Tá? Se o Antônio toca violão, tá aqui, ó. Deixa eu colocar em negrito para você visualizar melhor. Se o Antônio toca violão, o Sérgio pratica natação, quem que está faltando agora praticar algum esporte? O Carlos. Ele não pratica natação. Qual é o esporte que Carlos pratica? Futebol. Futebol. Tudo bem? Carros. Futebol. E montamos a nossa tabelinha. Tá ok? Deixa eu apagá-la aqui. Parte aqui, né? Do enunciado. E vamos agora olhar para as opções. A opção pergunta o seguinte, ó. O enunciado, o que ele diz? Portanto, é verdade que... E se você olhar lá nas opções, ele está colocando o conectivo, ó. É o conectivo E. Para todas as opções. Vamos ver qual é a frase que gera validade. É o que ele pede. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos ver. Carlos gosta de futebol. Carlos gosta de futebol? Vimos aqui, ó. Perfeito. Verdadeiro. E, conectivo E, é técnico de administração. Ele é técnico de administração? Também é verdadeiro. Ou seja, verdadeiro. Com o verdadeiro, ligado pelo conectivo E da tabela verdade, dá como resultado verdadeiro. Perfeito? Que é exatamente o gabarito da questão, tá? Eu vou só fazer mais uma aqui embaixo. Não vou seguir mais não, tá? Porque precisamos ser séries. Vamos lá. Antônio toca violão. Verdadeiro. Vimos aqui, ó. Que o Antônio toca violão. E não é contador. Ora, nós vimos que o Antônio é contador. Então, é falso. Verdadeiro. Com o falso. Ligado pelo conectivo E da tabela verdade, dá como sinal falso e não verdadeiro. Tá ok? Depois desse teste está aí em casa, depois que você visualizar o vídeo, tá bom? Então, vamos seguir. Questão. Uma outra questão que a banca trouxe, uma questão bem simples de se resolver, que foi a seguinte. Analise. Acompanhe ali comigo. Analise as seguintes proposições. Ou 3 é ímpar, ou 10 é múltiplo de 5. Então, vamos lá. Estamos aqui no conectivo ou, ou. Questão de lógica de proposições, né? 3 é ímpar? Verdadeiro. 10 é múltiplo de 5? Verdadeiro. Só que, verdadeiro com verdadeiro ligado pelo conectivo ou ou na tabela verdade, dá falso. Percebe que essas questões de lógica de proposição são questões aonde você tem que dominar por completo a tabela verdade de todos os conectivos. Tá ok? Vamos para o segundo. 8 é par? Verdade. 8 é par. Conectivo ou... O que ele depois falou? 5 é múltiplo de 3. 5 é múltiplo de 3? Falso. Ora, verdadeiro com falso ligado pelo conectivo ou, dá como resultado final verdadeiro. Então, a segunda proposição é verdadeira. Vamos fazer o mesmo mecanismo para a terceira. 7 é número par. Falso. E, conectivo e, 9 é múltiplo de 3. 6 é verdadeiro. Então, vamos lá. De novo. Falso. Com o verdadeiro ligado pelo conectivo ou, dá como resultado final falso. Então, vimos que a única proposição verdadeira é a proposição 2. Gabarito letra A. Tranquilo? Bem tranquilo de fazer essa questão. Não é isso? Então, vamos avançando. Vamos lá. Em uma determinada empresa, todo gerente é experiente. Algum engenheiro é gerente. Paulo é experiente e Antônio é engenheiro da empresa. Portanto, com certeza, eu posso afirmar o quê? Percebe que essa questão a gente pode fazer por diagrama lógico. Diagrama de Venn. Olha aqui comigo. Eu vou colocar esse círculo em vermelho como se fosse o círculo daqueles que são experientes. Tá ok? Experientes. E o que ele falou? Em uma determinada empresa, todo, ou seja, todo gerente é experiente. Concorda comigo que o círculo do gerente necessariamente tem que estar dentro do círculo dos experientes? Porque todo gerente é experiente. Então, o círculo em azul é o círculo do gerente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Algum engenheiro é gerente. Para por aí. Por quê? Algum engenheiro é gerente, eu poderia ou ter um círculo dos engenheiros, que é esse aqui em verde, dessa fórmula. Dessa fórmula, tá? Aqui, ó. Aqui seria o quê? Algum engenheiro é gerente. E lá fora, seria os engenheiros que não são gerentes. Tudo bem? Deixa eu apagar. Ou também poderia ser assim, ó. Algum engenheiro gerente estaria dentro dessa faixa daí. Percebeu? Esse é o quadro dos engenheiros. Eu não consigo afirmar, tá? Não consigo afirmar. Aonde que tá esse círculo? O único círculo que eu consigo saber aonde ele se encontra exatamente é o círculo do gerente dentro do círculo dos experientes. Porque ele fala que todo gerente é experiente. Então, vamos lá. Ele diz que Paulo é experiente. Ou seja, o Paulo, ele pode estar... Vamos botar o Paulo aqui de roxo. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Aqui, dentro dessas possibilidades que eu trouxe, Paulo é experiente. Beleza? Paulo é experiente. Mas aqui fora, Paulo não é experiente. Tudo bem? Beleza. Então, eu vou tirar. Vou deixar só aquelas possibilidades. E ele fala que Antônio é engenheiro da empresa. O Antônio, sendo engenheiro... Deixa eu mudar a cor aqui do Antônio. Vou botar o Antônio aqui de vermelho. O vermelho escuro. O Antônio, sendo engenheiro, ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Ou ele pode estar aqui dentro. Por quê? Ele tá dentro do círculo verde que é de engenheiro. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a questão traz pra gente? Portanto, com certeza... Vamos ver de baixo pra cima. Na letra E. O que ele fala? Com certeza Antônio é experiente? Não. Por quê? O Antônio, eu sei que ele é engenheiro. Aqui, ó. Ele é engenheiro. Mas ele pode estar aqui, ó. Aqui, o Antônio, ele é engenheiro, mas não é experiente. Então, não pode ser essa opção. Na letra D. Antônio é gerente. Ora, o Antônio, ele é um engenheiro. Ele poderia ficar aqui fora também, ó. Aqui fora, ou aqui, como a gente acabou de ver, ele não é gerente. Tá ok? Ele é engenheiro, mas não o engenheiro gerente. Tá ok? Na opção C, o que ele fala? Paulo é gerente. Ora, Paulo pode estar aqui fora. Olha onde está ali a cruzinha, ó. Ele estando aqui fora, ele não é gerente. Ele só é gerente nessas duas possibilidades aqui, ó. Aqui ou aqui. Tudo bem? Paulo é engenheiro. Paulo é engenheiro? Não necessariamente aqui, ó. Paulo aqui não é engenheiro. É somente experiente. Tá ok? Aí na letra A, o que ele fala? Se é um condicional. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aquelas possibilidades. Para você visualizar. Que é exatamente o gabarito da questão. Olha o que ele fala. Se Antônio é gerente, ou seja, se o Antônio é gerente, o Antônio poderia estar onde? Ele só poderia estar aqui, né? Por que só poderia estar aqui, professor? Porque eu sei que ele é engenheiro. Então, se o Antônio, ele é gerente, então o Antônio é experiente. Se Antônio é gerente, verdadeiro. Então, o Antônio é experiente. É experiente. Por quê? Olha aqui o círculo vermelho pegando todo mundo. Se ele é gerente, ele tem que estar dentro do círculo azul. Então, ele também é experiente. Por quê? Todo mundo que é gerente é experiente. Aqui em cima para você, ó. Todo mundo que é gerente é experiente. Verdadeiro. Perfeito. Tá bom? Letra A. Gabarito da questão. Tá bom? Todas essas questões de todo, algum, nenhum, você utiliza o diagrama de Venn, que não tem como errar na prova. Tá ok? Fala, galerinha concurseira de todo o Brasil. Meu nome é Luciano Antunes. Sou professor de informática para concurso aqui dos Superprofessores. Estamos hoje aqui para fazer a correção da prova de assistente à administração de informática. Não é isso? A prova de 2015 aí do Pedro II. Vocês que vão fazer o concurso do Pedro II estão aqui no Rio de Janeiro ou outros estados adjacentes ou vai vir de outros estados fazer essa prova. Vamos corrigir as dez questões da prova anterior. Mesmo não tendo sido a mesma banca, a gente tem uma ótima referência, um ótimo norte com relação à prova. Legal? Então, vamos lá. Vamos fazer essas dez questõezinhas. Então, a primeira ideia é a seguinte. A questão vem assim. Com relação às características de memória do meu computador, considere as assertivas. Então, questãozinha de hardware. Bota aí escrito no seu PDF. Hardware. Então, a primeira afirmação entre três afirmações que você vai julgar a única que está correta. Legal? Então, vamos lá. A memória cache de um microcomputador é do tipo ROM e o seu tamanho é tipicamente o dobro e o triplo da memória RAM. Então, primeira coisa. A cache não é do tipo ROM e não é tipicamente o dobro nem o triplo da RAM. Na verdade, ela é menor. Tudo bem? Então, certo ou errado? Errado. Tudo bem? Então, vamos marcar sim a questão e vamos discuti-la agora. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês. A cache é uma memória que fica entre o processador e a RAM para potencializar a velocidade com que as informações são levadas do processador para a RAM. Só que quando eu falo em cache, ela tem um nome técnico chamado de SRAM, que quer dizer Estetic RAM, ou seja, memória RAM estática. Então, de cara, eu já sei que a cache é do tipo RAM e não do tipo ROM. Legal? Só que ela é uma RAM pequena, porque ela é parada, ela é estática. Não é dinâmica, não é uma DRAM como a RAM comum que eu prendo lá no slot lá na placa-mãe. Na verdade, num soquete na placa-mãe. Então, na verdade, essa memória é menor, ela tem tantos megabytes, tá? Ela é menor, ela pode estar no processador ou diretamente na placa-mãe. L1, L2, L3, por exemplo, no processador e L4 na placa-mãe para ajudar diretamente nisso. Então, L1, L2, L3 e L4 são nomes de cache no computador natural hoje, normal hoje em dia. Tudo bem? Então, a primeira está errada, tá? Vou até complementar aqui para ficar totalmente errado. Olha para a segunda. A memória RAM é um meio seguro de armazenar em longo prazo. Não é longo prazo. Não é longo prazo porque ela é volátil. Quando eu digo que ela é volátil, eu digo que ela é não permanente. E se ela é volátil, ela é não permanente, ao desligar o computador, tudo que está dentro dela vai embora. Pois mesmo quando o computador é completamente desligado, os dados armazenados nessa memória, são mantidos. Não, não são mantidos. São perdidos quando desligados. Legal? Então, a segunda afirmação também está errada. Legal? Vamos para a terceira. O BIOS, Basic Input Output System de um meio computador, é normalmente armazenado num chip do tipo ROM. Então, a ROM é a segunda memória, não é isso? Principal, primária ou real. É ela que inicializa o computador e tem dentro dela um software chamado BIOS, que na verdade é quem ajuda diretamente no processo de inicialização e configuração do computador. Então, a terceira afirmação, totalmente correta. Então, a única assertiva é a número 3, visto que... Perdão. A única assertiva é a número 3, gabarito, letra A, não é isso? Visto que a primeira e a segunda estão erradas. Então, está lá. Gabarito, confirmando para a gente. É a letra A. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Olha a número 2. O número 2 fala de hardware de novo. Ele coloca a parte traseira de um gabinete, de um desktop, um computador, PC, mouse, teclado, monitor e gabinete. Pergunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tem os buraquinhos para falar a respeito deles visualmente. Então, o conector número 1 é quem, né? Ele coloca aqui. O conector identificado com o número 1 é normalmente utilizado para conectar monitores VGA. O número 1, essa conexão grandona, é uma conexão chamada de paralela. Diferente da conexão número 8, que é a VGA, legal? Essa conexão VGA, efetivamente, é a Videograft Adapter. Essa, sim, realmente é para vídeo. Na verdade, é a considerada a serial, né? Opa. Então, retomando. Ela é considerada a serial para vídeo, legal? Então, paralela, serial, essa set USB, que está ao lado, não é isso? Daqui é RJ45 para vídeo, para conexão Ethernet. Essa daqui é de energia. Aí, automaticamente, a gente já tem uma visualização melhor, tá? Então, paralela, eu uso quem? A própria impressora. E o scanner. Tudo bem? Agora, olha para o número 2, já que essa 1 está errada, legal? Não para monitor. Os conectores identificados com o número 7 são conexões USB? Opa. A número 7, realmente, aqui, falamos do 1, e o 7 é para USB? Sim. Então, a número 2 está certa. Olha a número 3. O conector identificado como 3, destino a conectar o computador a uma rede? É certinho a número 3 também, né? Se você olhar a número 3, é a conexão de rede RJ45. Então, tem aqui a conexão de áudio, de microfone, não é isso? De saída de áudio, além da conexão que pode ser também utilizada para vídeo, não é isso? Para alguns tipos de monitores, e aí diferenciados. Então, tudo isso, pessoal, faz parte das conexões da parte traseira, além de outras, tá? Logicamente, temos algumas. E aí, qual a questão que me diz que 2 e 3 está correto? É o gabarito letra A. Portanto, tá aí, ó. USB e a conexão RJ45 de rede, e a paralela tá errada com relação ao monitor de vídeo, que é para impressora e para scanner. Legal? Vamos lá. Qual é a terceira questão? Terceira questão, já não fala mais de hardware, fala de Windows 7. E aí, ele pega, ó. Considere as seguintes assertivas. É possível criar uma pasta dentro de outra pasta existente? Sim. Então, na verdade, a pasta é comum, e a outra existente é chamada de subpasta. Então, essa subpasta é criada dentro dessa pasta, dentro do E2, por exemplo, que é a pendrive. Então, isso é possível. Certinha a número 1 entre todas as opções que ele pede para considerar a errada entre as 3. Olha a 2. Não é possível a existência de pasta vazia. É possível sim. A pasta pode estar vazia. Errado. Até mesmo porque, ao iniciar a utilização dela, ela está vazia. Ao se esvaziar uma pasta, ela automaticamente é movida para a ligeira pelo sistema operacional? Não, não tem nada a ver com a lixeira. Tá? Errada a número 2. Olha a número 3. O nome, lista de recibos.doc, é um nome válido. É válido esse nome? Errado. Eu não posso botar nem palito, nem contra barra, nem barra, nem menor, nem maior, nem abre aspa, nem fecha aspa, nem interrogação, nem dois pontos, nem asterisco no nome do arquivo. Nenhum desses 10, né, nomes podem ser utilizados aí. Perdão. Então, retomando, nenhum desses 10 símbolos podem ser utilizados no nome do arquivo. Então, a única correta é a letra A, que diz que a única correta é a opção 1. Então, reforçando, gabarito letra A para a gente na prova. Legal? Vamos lá. Vamos além. Outra questãozinha. Olha essa quarta questão. Então, considere os seguintes ícones de comandos na barra de ferramentas do editor de texto Word. Então, a questão anterior foi de Windows 7, agora de Word 2010. Então, a sinal é a correta. Então, tem a primeira, que é o pincel. O segundo, que é a classificação crescente. O terceiro, que é o mostrar e ocultar. Os caracteres não imprimíveis, não é isso? Esse aqui, que é a formatação. Apagar a formatação. E a terceira opção, que trabalha com a ideia da fonte. Aumentar a fonte. Aí, ele vem com um paralelismo e pergunta. Olha, entre as opções, o ícone mostrado em 4, limpa toda a formatação da seleção, deixando o texto em formatação? Sim, o 4 é para apagar a formatação. Opa, já de cara, gabarito letra A. Então, realmente, gabarito letra A. Mas, olha a letra B. O ícone 2, força o texto selecionado para minúsculo. O 2 não é minúsculo, é classificação crescente. Olha para a letra C. O ícone mostrado em 3, inicia uma lista com marcadores. Na verdade, o 3 é mostrar e ocultar os caracteres não imprimíveis. Espaço, tabulação, início do parágrafo. O ícone mostrado em 1 tem por função fazer realce no texto selecionado, fazendo como se tivesse sido marcado com marcação de texto. Não, não tem nada a ver com realce ali. Na verdade, opa, desculpa. O 1 não é realce, é o pincel, né? Então, por último, é copiar e colar a formatação. E o último, o ícone mostrado em 5, quem é 5? É aumentar a fonte. Força o texto selecionado em maiúscula? Não, não é maiúscula, é aumentar o tamanho da fonte. Então, o gabarito da questão em si só pode ser a letra A nessa questãozinha de Word. Beleza? Vamos lá. Olha para a próxima questão, que fala de Excel. E aí ele já vem com outro contexto, né? Considere o seguinte trecho da planilha do editor de planilhas do Excel 2010, do Office 2010. Caso a célula C2 seja copiada para C7. Então, está aqui, ó, C2 sendo copiado para C7. Usando-se o procedimento no C2 de Ctrl C e na célula C7 pressionar Enter, o valor que será utilizado em C7 será... Então, olha só, se em C2 eu tenho 35, tudo bem? Que é o A2, C2, eu tenho o A2, mais cifrão B, cifrão 2, menos o D3. Então, se você olhar bem, o B2 está envolvido. Aqui o B2, ó, o B2. E vai estar envolvido também o D3. Então, ao copiar, como ele falou, para o C7, eu tenho que verificar como é que isso fica. Então, daqui para cá, pessoal, eu andei 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu andei 5 linhas. E de C para C, eu não andei nenhuma coluna. Então, nenhuma coluna vai ser mudada, tá? Nem as que tem cifrão, até mesmo porque são valores absolutos, tanto a linha quanto a coluna. Então, na verdade, nenhuma coluna é mudada e o que tem cifrão, eu repito. Agora, o que é só linha vai aumentar de 5. Então, o 2 vai virar 7 e o que é 3 vai virar 8. Então, quem vai ser mudado? Vai ser trabalhado o A7. O B2 vai ser trabalhado também. Então, tá aqui, ó. O A7, o B2 e o D8, que é o próprio 7. Então, vai ficar quem, C7? 1,63, menos 14, mais 14, menos 7. Então, como é que vai ficar, na verdade? 14 menos 7 dá 7 e 1,63 mais 7 dá 170. Então, quanto é que vai me dar dentro dessa célula? Ao invés de 35, eu vou ficar com o valor 170. Então, em C7, eu vou ter 170. Então, se você olhar bem, quem mostra isso é o gabarito letra A. E aí, por alternativa, gabarito oficial letra A, realmente. Então, já fizemos duas questões de hardware, já fizemos questão de Windows 7, já fizemos questões de Word 2010, Excel 2010. E o que virá? Vamos lá. Outra questãozinha de planilhas. Editor de planilhas eletrônica Microsoft Excel 2010. Existe um comando representado pelo ícone proteger a planilha. Acerca desse comando, considero-as assertivo. Seguir o quê? O processo de proteção de uma planilha pode ser realizado sem que se atribua uma senha para desproteger a planilha. Então, pessoal, na verdade, ele quer a mesma coisa. Quem é correta? Então, eu posso proteger sem colocar uma senha? Sim. Então, a primeira está correta. Sem colocar uma senha. Agora, olha a 2. Uma planilha, ao ser protegida, é automaticamente fechada? Não, não é fechada pelo Excel. Para impedir que seja visualizada pelo usuário? Não, nada a ver. Então, a segunda opção está errada. Olha para a terceira. A senha de proteção de uma planilha tem que ser obrigatoriamente uma senha forte? Não, tem que ser qualquer senha. Não obrigatoriamente. Errado. Senha forte, pessoal, que troque maiúsculo com minúsculo, que tenha letras e números, que tenha mais que 8 caracteres, que não seja data, placa automóvel, endereço, nome de alguém, data de aniversário. Legal? Isso é senha forte. Então, errada a alternativa. Portanto, somente a 1 está correta. Gabarito para a gente. A letra A. Só 1 está correta. Então, já foi. Mais uma de planilhas. Olha a outra questão de navegação. Olha aí, ó. Internet Explorer 11. Possui um modo de navegação denominado navegação em private, ou navegação privada, navegação oculta, navegação anônima. Sobre esse modo de navegação, podemos afirmar que... E aí ele coloca, ó. A, B, C, D, E. Então, vamos lá. Ao final da seção de navegação em private, algumas informações tais como cookies, arquivos temporários, são descartados? Sim, são descartados. Não são gravados. Então, arquivo temporário de foto, música, vídeo visualizado não é guardado. Cook, os registros de navegação não é guardado. E outra coisa, o histórico também não guardado. Então, a letra A está valendo. Olha a letra B. Só é possível utilizar sites e páginas que requeram senha de forma a garantir a privacidade dos dados. Então, também está fora. Só é possível utilizar sites, páginas que requeram senha? Não. Não. Não é só possível dessa forma com senha. Nada a ver. Errada a letra B. O navegador vai abrir todas as páginas utilizando o endereço IP sem haver a tradução para o nome correspondente em um servidor DNS. Então, abrir todas as páginas utilizando o endereço IP sem DNS não tem nada a ver. Na verdade, não vai guardar arquivo temporário, nem história, nem cookies. Uma única janela do navegador pode ser aberta para garantir o vazamento da informação? Não. Posso abrir várias janelas. Então, não tem única janela. Ele impede que um administrador de rede ou até mesmo um hacker possa monitorar a rede e ver a espalha que o usuário visitou? Então, impede que um administrador ou até mesmo um hacker possa monitorar a rede? Então, ele não impede essa ideia de monitoramento. E sim de acesso a cookies, registros e arquivos temporários guardados naquele momento de navegação. Então, o gabarito para a gente é a letra A. Realmente, como a gente colocou, só uma é a correta. Cookies, arquivos temporários nem história são gravados na máquina. Tá? Então, vamos lá. Olha aí as questões número 8. Olha aí. Para configurar um programa cliente correio, para envio de mensagem correio e recebimento de mensagem correio, respectivamente, podemos definir em endereço as configurações dos servidores. Então, quais protocolos vão ser usados para enviar e ainda receber as mensagens correio eletrônico? Então, para enviar é CMTP. Não tem a ver com FTP, não tem a ver com POP, nem com DHCP. Agora, para receber, eu uso o POP e posso usar o IMAP. Não é isso? Uma coisa ou outra. Não tem nada a ver com DNS, nem FTP, nem SMTP, nem DNS. Então, só pode ser a letra A. Por isso, gabarito realmente oficial letra A. Tá acabando, pessoal. Faltam duas. Vamos lá. Outra questãozinha de internet, de segurança. Olha só que questão interessante essa 9. Ao utilizarmos sites cujas páginas podem, nos pedem, desculpa, a entrada de informações pessoais, tal como senhas bancárias, devemos ter a preocupação de verificar se esses sites são seguros. Ou seja, se as informações são transmitidas em modo criptografado. Ou seja, tudo que está sendo enviado e recebido, se lá tem um cadeadinho, ou tem, efetivamente, o HTTPS para indicar que todas as páginas têm o SSL que criptografa essa informação. Show de bola. De forma que não possam ser vista por um hack no caminho entre o servidor e o cliente. Podemos verificar que um site prover essa funcionalidade de criptografia, se a URL de sua página se iniciar com o quê? Com HTTPS. Não é HTTP comum. O endereço é mesmo a URL. SEC nada a ver. E FTP é o protocolo de download. Então, o que eu busco? HTTPS. Onde esse S é o SSL realmente. Beleza? Então, está fluindo. Gabarito letra A. Vamos para 10. Olha aí. Foi solicitado a um assistente administrativo que utiliza um computador com Windows 7 que fizesse todas as segundas-feiras um backup normal de uma pasta. Esse backup normal é o primeiro backup e tem continuidade a partir dele. Legal? Contendo documentos, muito importante. Fizesse diariamente. Então, diariamente é um segundo backup de continuidade que vai ser feito de dias em dias. Um backup diferencial desta pasta. Nessa situação, um backup diferencial é. Então, uma cópia de todos os arquivos criados ou alterado desde o último backup normal. Então, isso seria um diferencial. Realmente. Então, se eu já venho fazendo backup normal, depois diário, e hoje eu quero fazer um diferencial, o que é novo ou o que foi alterado vai ser backupado. De cara, gabarito letra A para a gente entre todas as opções. Legal? Então, pessoal, aqui a gente fecha essas opções da nossa prova do Pedro II. Próxima prova é prova de português da Tatiana. Não tem nada a ver com a gente. É a última questãozinha. E aí, espero ter agregado valor ao seu estudo. Cada vez mais, agregando um pouco mais de conhecimento. A gente trocando um pouco de informações, experiências com relação à informática. Informática é isso mesmo. Teoria, questão. Teoria, questão. E a cada vez mais, a gente está junto dentro desse processo. Qualquer necessidade, pode entrar com a gente aqui no site dos Superprofessores para qualquer dúvida. Eu, seu professor Luciano Antunes, estou sempre solicito a qualquer dúvida, a qualquer necessidade do meu aluno. Beleza? Sucesso, bom estudo. Até a nossa próxima aulinha de questões. Sucesso, pessoal. Boa prova.